Passando muito emocionada para dizer que somos número um em alta no YouTube, no gênero musical. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que tá me ajudando e tá divulgando, a todas as pessoas que tão fazendo vídeo. Eu agradeço a Anitta também, que lançou aí o vídeo dela no History também, que, porra, sem palavras. Às vezes a gente espera a ajuda de quem fala que é nosso amigo, que é nosso irmão. E vem de quem a gente menos espera. Então, eu quero agradecer a todo mundo que tá me ajudando, a todas as dançarinas, a todas as seguidoras, seguidores, humoristas. Enfim, todo mundo, gente, todo mundo. Muito obrigada. Eu, Dada e Uê, que estamos muito felizes com todo esse resultado. A gente preparou tudo com muito carinho e só gratidão mesmo. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada.